Aí ó, bom dia Guincheira Yada, dia 16 de janeiro, domingão, domingão 16 de janeiro, ano de 2022, Guincheira não tá guinchando, não tá apontando, não tá tirando cardan de FH, de mula, tá tirando domingão aí ó, pra pintar a asa delta do seu Guilherme lá de Balneário Camboriú, cê tá doido, ele pediu pra mim pintar de amarelo, pintar de amarelo, quem fez fui eu, quem vai pintar sou eu, pinto da cor que eu quero, já já vocês vão ouvir da cor que eu vou pintar, bora que bora! A alavanquinha da catraca, certo? O soldado encosto aqui, não dá pra encaixar lá porque tá empapelado ainda lá, precisa desempapelar, cinta nova, pra não falar que é cinta velha, com gancho novo aí ó, vai as duas orelhinhas também, chegar lá na cidade dele lá em Balneário Camboriú, ele soldar as duas orelhinhas na lança lá, que é da régua, trava de segurança, LA, lado ajudante, haha, LN, lado motorista, haha, pra não errar o lado né, aí, Gvale, ó, proibido uso de elevação, ó, proibido uso em elevação, essa daqui, ela é pra amarração, ok? Geraldo, interessados aí ó, DDD11, 43, 35, 45, 27, dá um alô lá pro Geraldo do G Vale e São Paulo lá, beleza, jóia? Lá o que vocês precisar de cinta, catraca, corrente, gancho, cabo de aço, enfim, tudo que vai em guincho e guindaste, o que vocês precisar lá, ele tem lá, ele manda entregar pra vocês aí, faz o contato com o Geraldo lá, meu amigão do peito lá, Geraldão de São Paulo lá, ele que fornece pra mim as cintas, né, e as catracas que vai lá, beleza, jóia galerinha? Tá aí ó, pediu pra pintar de amarelo, então, quer dizer, pintei na cor que eu quis, setarou, essa vai pra Balneário Camboriú, esperar secar, segunda ou terça-feira, fazer a embalagem dela, paletizar, chamar a transportadora pra levar embora, setarou, tchau, obrigada! Domingão, hein, domingão, 16 de janeiro de 2022, interessados aí, dá um zap zap aí tá no vídeo aí, o zap zap aí, beleza? Zói galerinha, a Zadel tá aí pra lança pesado!